O universo é movimento, não é estacionamento. Não adianta você ficar parado, esperando que as coisas permaneçam como elas estão, que as coisas vão sempre permanecer no estado em que estão no correr de toda a sua vida. Não vão. A sua vida vai mudar. Não tem jeito. Seja por um acontecimento externo positivo ou negativo, ou seja, por provocação sua, ou seja, por intenção sua. É uma questão de escolha. Nossa vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. Constantemente nós estamos aí vivenciando mudanças ocasionadas por situações externas. Constantemente a nossa vida está mudando, ocasionada por acontecimentos externos, como nós podemos vivenciar agora nessa questão sanitária. Numa crise sanitária que atingiu todo o planeta Terra, nós vimos como as nossas vidas mudam num estalar de dedos. Em questão de dias, meses, de repente a vida de todas as pessoas no planeta Terra, ou quase em sua totalidade, havia mudado totalmente. A nossa vida tem enfrentamento de mudanças constantes, às vezes menores, às vezes imperceptíveis, às vezes maiores, como foi o caso agora recentemente por conta da atual crise de saúde. A nossa vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Não tem jeito. Vão acontecer coisas na sua vida que vão modificá-la. Você está em plena mutação. Você está mudando o tempo inteiro. Quer você queira, quer você não queira. Quer você saiba disso, quer você não saiba disso, estou te informando. Você está mudando constantemente. A sua vida está mudando constantemente. Mesmo que às vezes de forma imperceptível. Por que que então é importante nós provocarmos uma mudança intencional na nossa vida? Por que que é importante que você mude a sua vida hoje? Porque quando você se adapta a mudanças, quando o seu cérebro, quando o seu corpo, quando você, na sua totalidade do seu ser, está acostumado ou está acostumada a vivenciar processos de mudança, quando elas ocorrem externamente, sem a sua intenção, você está muito mais preparado. Você está muito mais preparada para enfrentar e para lidar com situações externas de mudanças mais graves, menos graves, positivas ou negativas. Quando você está em processo de mudança constante na sua vida, intencionalmente, quando ocorre algo externo a você que vai modificar completamente a sua vida, você já está mais preparado para receber essa mudança e para a forma como você vai se comportar mediante a mudança ocorrida. Pode ser uma mudança positiva, um aumento. Pode ser uma mudança de trabalho, de emprego, que você vá para um lugar melhor. Pode ser uma mudança negativa, que são as mudanças ocasionadas muitas vezes por demissão, separação, morte. Geralmente, acontecem mudanças nas nossas vidas. Nós não paramos de mudar. Nós não paramos de mudar. Como você, conforme você está acostumado a mudar a sua vida, conforme você muda a sua vida intencionalmente, você está se preparando para receber de uma melhor forma qualquer tipo de mudança que ocorra na sua vida, seja positiva ou seja negativa. Por isso que eu te recomendo, com muita força, que você mude a sua vida hoje. Que você comece a mudar a sua vida hoje. Que você não fique sentado na poltrona esperando a morte chegar. Não faça isso. É muito gostoso a gente ficar mantendo aí a nossa vidinha do jeitinho que ela está, do jeitinho que ela é. Mantendo os nossos hábitos, mantendo aí os nossos costumes, se comportando de uma mesma forma um dia depois do outro. Mas esse procedimento, um dia, ele vai ser interrompido. Não tem jeito. De alguma forma, algo pode acontecer na sua vida, ou positiva ou negativa, que vai começar a gerar necessidades de mudança, necessidades de transformação. Então, quando você se prepara para isso, ou seja, quando você provoca intencionalmente mudanças comportamentais dentro de você, quando você busca novos hábitos, novos comportamentos, novas formas de viver o seu dia, novas formas de vivenciar o seu dia, você consequentemente está gerando mudanças na sua vida. Você tem que mudar a sua vida hoje. Você tem que mudar a sua vida hoje. Porque você é um ser humano em movimento. Você é um ser humano em processo de transformação. Você não é um ser humano estacionário. Você não é um ser humano feito para ficar estacionado, parado no mesmo lugar. Todos nós viemos ao planeta Terra. Todos nós estamos vivenciando uma experiência terrena, quer você acredite ou não, para nós podermos entrarmos em processo de crescimento, aprendizado e evolução. Evolução constante. E é por isso que a sua vida muda. É por isso que às vezes a sua vida se transforma e você não entende por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, por que minha vida está mudando desse jeito e tal, por que aconteceu tal fato, por que aconteceu tal coisa. Porque você não pode ficar parado. Você não pode ficar parado porque nada no universo está parado, estacionado. Nada no universo não está em pleno processo de movimento. Nada. Absolutamente nada. Mesmo que eu ponha aqui a minha mão parada. Você está vendo a minha mão parada. Porém, dentro da minha mão estão percorrendo células, átomos. Existe uma movimentação aqui dentro, interna, que nós não conseguimos ver através dos nossos olhos, que não para. Nada é parado no universo. Tudo no universo é uma geração de energia. Tudo no universo é crescimento. Tudo no universo é evolução. Se você ficar parado, a vida vai te dar de bambu para você levantar, se mexer e entrar em processo de crescimento, de evolução e de aprendizado. É óbvio que quando a vida vem e nos provoca uma transformação, quando a vida vem e faz com que a gente acabe tendo a nossa vida alterada, a nossa rotina alterada, quando algo acontece e que muda a nossa vida e nós não estamos preparados para isso, e nós não estamos querendo mudar, e nós não temos a vontade de mudar, é óbvio que isso dói. É óbvio que é um desconforto. É óbvio que é uma coisa que não nos agrada. Não é confortável. Não é gostoso. E aí o que acontece? Nós entramos em modo reclamação, entramos em modo sofrimento, entramos em modo descontentamento pelo fato da nossa vidinha ali do jeito que estava ter sido alterada por conta de algum fator externo. Mas a vida vai mudar você. A vida vai correr atrás de você. Não tem jeito. Não interessa se você está parado aí de forma confortável, gostosa, se a tua vida está muito boa, está muito bacana. Mas vai mudar. Sua vida vai mudar porque você precisa evoluir. Você precisa crescer. Você precisa entrar em processo de evolução e de crescimento. Por isso que eu te sugiro que você entre em modo de mudança. Que você faça com que você se transforme. Você mude. Você entre em processo de transformação pessoal intencional. Você tem um tempo que 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 você